Ah! Socorro! Monstro! Espera! Deixei meu celular! Hum! Me dá! Não é esse! Ah não! Não! Solta! Seu fofucho! Aqui vai! Espera um pouco! Ele sempre foi assim? Ei! Isso é bem legal! A Hello Kitty é minha preferida! E é tão grande! Tem até um rabo! Uau! Minha própria gatinha! Aqui! Agora você é uma de nós! Essa cor é a sua cara! Dá uma olhada! Hã? Eu pareço um pêssego gigante! Achei que você fosse gostar! Ótimo! E agora o que eu faço? Vamos só fazer nossas unhas! Se você diz, eu amo fazer a mão! É tão relaxante, né? Uau! Que linda! Ah! Não conseguiu pintar sem borrar, né? Por quê? Eu não posso sair assim! Eu também fiz a minha mão! Enfim! Não! Assim não, Betty! Você está tirando? Ei! Tive uma ideia! O quê? É isso! Veja e aprenda! Ali! Agora corte a parte de baixo! Depois pinte em volta da abertura! E decore essa parte como quiser! Escolhi vários coraçõezinhos! Viu? Agora só precisa de uma tampa! Pronta para a melhor parte! Pinte todas as suas unhas! Você pode fazer todas diferentes! Eu amo rosa e roxo! Que fofas! Agora coloque todas aqui ao redor! A barba iria adorar! Agora use um palito! E envolva uma tira de espuma ao redor! Quando estiver firme, adicione mais de suas unhas nele! Perfeito! Agora passe através dos dois buracos feitos antes! Que tal? É só colocar seu dedo aqui e pegar a sua unha de colar! Pronto! Que lindo! E sem sujeira! Ao contrário da minha! Sem importar se eu tentar! Aqui! É todo seu! Uau! É tão fácil! Olha! Unhas incríveis! E agora as nossas combinam, viu? Sim! Arrasamos com certeza! Quase pronto! Minha vez de mexer! Não! Amor! Olha o que você fez! Desculpa! Ei! O que é isso? Eu também vou cozinhar! Parece interessante! Legal! Hora de mexer! Está sentindo esse cheiro? Tipo de fumaça! Megan! O que você está fazendo? Chapas quentes não são para brincar! Fique longe da cozinha! Megan! O que você está fazendo aí fora? Uf! Emburrada, eh? De onde veio isso? Vamos usar, né? Que tal? Começando pela pintura deste papelão! Vamos precisar de muito preto! Aí vem o próximo passo! Fazer uma porta que se abre! Tcharam! Agora precisamos de botões! CDs antigos parecem as bocas do fogão! Legal, né? Mas ainda não terminei! Vou fazer uma cozinha inteira! Saindo! Foi! Que bancada linda! Como mármore! Mas eu posso cortá-lo! Assim! Perfeito para a nossa pia! Mas o que é uma pia sem água? Pronto! Coloque o que quiser em cima! Que lindo! Bem como a minha cozinha! A Megan vai adorar! Ela pode fazer o que quiser! Está pronta? Uau! Legumes grelhados saindo! Aqui vai! Hum! A sopa está pronta! Parece ótima! Que receita interessante! Essa é toda sua! Que dia lindo! Perfeito para passear com minha amiga! Ups! Minha boneca! Você está bem? Não! Cuidado! Hã? O que foi isso? Não acredito nisso! Talvez ela esteja bem! Isso não é bom! O que é isso? Vou fingir que isso não aconteceu! Pode tirar isso de perto de mim! Vou sentir saudades, amiga! Hã? O que é isso? Uma nova boneca! É um sinal! Você vem comigo! O que está acontecendo? Eu vou ficar deste lado! E este é o seu lado! Vou me acomodar! Isso pode ser divertido! É hora de uma transformação! Estou tão feliz por ter te encontrado! Espere um segundo! Você já depilou suas pernas? Ah! O que é isso? Ufa! Deve ter doído! Já sei! Podemos tentar depilar! Meu chiclete ainda está super grudento! Isso vai resolver! Você terá pernas suaves e sedosas! Eu acho que acabou! Seu cabelo está incrível! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Que pelos são esses? E você tem espinhas! Preciso dar um jeito nisso! Olá! Temos um código vermelho! É uma emergência! Me dê isso! Sério? Pasta de dente? Uh! Glitter! É tão brilhante! Mas o que vou fazer com isso? Hã? Ah! Entendi! É melhor eu começar a trabalhar! Vou espremer a pasta de dente na tigela! Isso deve ser o suficiente! Agora é hora do glitter! Lá se vai! Vou precisar de muito! Agora é só misturar! Quero que fique homogêneo! Precisa ser uma pasta brilhante! Não deve demorar muito! Acho que já está bom! Agora posso aplicar na minha boneca! Fique quietinha! É tipo uma máscara facial! Vai ajudar a eliminar esses pelos! Hum! Vou precisar de bastante! Vamos deixar secar! Agora posso retirar! Espero que dê certo! Uau! Olha só isso! Os pelos sumiram! Ufa! Que alívio! Espera! Isso não está certo! Hã? Como isso aconteceu? Hã? Vou melhorar isso! Vai ficar tudo bem! Eu prometo! Hã? Ufa! Estava entrando em pânico! Você está ótima! Esse visual fica melhor em você! Tô tão feliz! Uma cereja bem suculenta! Nossa! Que delícia! Aqui! Pode comer uma! Ah não! O que aconteceu com seus dentes? Você já ouviu falar em fio dental? Mas tudo bem! Estou aqui pra ajudar! Ah! Já sei o que fazer! Posso usar o meu brinco! Sim! Isso vai servir! Só preciso fazer algumas alterações! Vou começar esticando o arame! Depois vou cortar um pedaço! E vou colocar isso nos seus dentes! Você terá um belo sorriso! Você vai precisar de batom! Viu algo de que goste? São muitas tonalidades! Ah! Imaginei que você ia gostar desse! Ótima escolha! Esse também é o meu favorito! Vamos nessa! Não se mexa! Não quero cometer nenhum erro! Vou aplicar uma camada de base! Preciso ter certeza de que seus lábios estão cobertos! Agora vem o glitter! Vou polvilhar por cima! Prenda sua respiração! Vou tirar o excesso! Faz cócegas! É isso aí! Agora essa lâmpada vai secar tudo! Assim podemos acelerar o processo! Uau! Ficou perfeito! Combina mesmo com você! Sabe? Ficou inveja! O que você achou? Urgh! Meus olhos! Uau! Ela ficou incrível! Queria que a minha boneca tivesse uma maquiagem chique! Calma aí! Você está pensando o mesmo que eu? Isso vai resolver nossos problemas! Vou começar amassando a cereja! Quero que fique bem suculenta! Vou passar isso nas bochechas dela! E um pouco na boca! Uau! Ficou lindo e saboroso! Obrigada, Mãe Natureza! Ei! Olha só! Estou ocupada! Estamos mostrando nosso talento! Ah não! Cuidado! Seu vestido ficou preso no galho! Ah! Acho que piorei as coisas! Sua roupa está arruinada! Que desastre! Mordomo! Vem aqui! Anda logo! Uf! Tem um bônus pra você! Agora se mexa! Espere! Tive uma ideia melhor! Vale a pena tentar! Vou dobrar essa nota! Depois vou fazer mais dobras nas pontas! É como um origami! Só que muito mais fashion! Vou colocar na minha boneca! Mas vou precisar de muito mais! Vou formar camadas! Vou fazer o mesmo em cima! Nossa! Que vestido chique! Você tem um gosto caro! Eu vou espirrar! Ah! Atchim! Uau! Até meus catarros são ricos! Isso vai ficar ótimo no vestido! É exatamente o que precisamos! Tá vindo mais! Atchim! Uf! Eu devo estar com alergia! Uau! Meleca dourada! Isso é tão legal! Vamos usar também! Sem dúvida! Vai ser um lindo cinto! Deixe-me dar uma olhada em você! Está maravilhosa! Parece uma modelo! Uh-oh! Preciso espirrar de novo! Proteja-se! Essa é dos grandes! Atchim! Uh! Que nojo! Não preciso mais disso! Ei! Cuidado! Hum! Você precisa de uma roupa nova! Eu tenho uma ideia! Hum! Vou ter que esvaziar isso! Só preciso da sacola! Vamos fazer uma coisa especial! Vou colocar a sacola na mesa! E minha boneca dentro! Bem assim! Agora vou apertar ao redor da boneca! E vou segurar pra não soltar! Vou usar um elástico pra prender! Ele vai ficar em volta da cintura dela! Não quero que o vestido caia! Mas ainda não terminei! Precisamos de mais camadas! Vou usar mais uma sacola! A boneca pode entrar aqui dentro! Tá ficando aconchegante! Agora vou repetir o processo! Vai ficar ótimo! Parece que está firme! Mas pode melhorar ainda mais! Vou fazer um corte na frente do vestido! Vamos precisar de mais uma sacola! Isso vai ficar em cima da cabeça da minha boneca! Você é tão sortuda! Vai ganhar um vestido exclusivo! Ninguém tem igual! Agora vou puxar a sacola pra baixo! Ah! Aí está você! Está realmente começando a tomar forma! Vamos ter que apertar na cintura! Mas não se preocupe! Vamos cobrir o elástico! Podemos usar uma tira de sacola! Vou envolver você com isso! E amarrar aqui atrás! Agora vou cortar o excesso! E finalizar com mais cortes! Quero uma saia em camadas! E vou fazer isso até o fim! Essa é a última camada! Acho que está bom! Do lixo ao luxo! Ficou ótimo! Às vezes eu me surpreendo comigo! Uau! Que estilosa! Eu usaria isso! Não pode ser! Uau! Hum! Precisamos dar um jeito no seu cabelo! Mas não podemos ir ao salão! Mas tudo bem! Sou especialista em cabelos! Ah! Isso não vai dar certo! Que tal isso? Não? Passo! Aguente firme! Vou escovar! Ah! Está demorando muito! Ah! O que foi que eu fiz? Ah! Você ficou careca! Ah não! Esse é terrível! Aham! Já sei o que fazer! Vou precisar desse jornal! É preciso ter coragem! Seu cabelo tem que ser cortado! Diga adeus às madeixas loiras! Mas não se preocupe! Está tudo sob controle! Agora eu vou cortar o jornal! Quero uma tira fina! Esse é o tamanho perfeito! Precisa ficar melhor do que isso! Vou fazer um truque com a tesoura! O papel vai enrolar! Em seguida eu vou colar na sua cabeça! E adicionar mais tiras de jornal! Vou fazer isso até sua cabeça estar coberta! Agora eu preciso pintar! Vou escolher um rosa bem vibrante! Uau! Que diferença! É exatamente o que você precisava! Deixe-me dar uma olhada mais de perto! Nossa! Eu adorei! Você está maravilhosa! E esses cachos? Uau! Ah! É tão refrescante! O quê? Olha a boneca dela! Não podemos ficar pra trás! Ah! Já sei! Vou usar meus bobs de cabelo! E agora é só esperar! Ups! Esperei demais! Até cheirou queimado! Você não viu nada! Que situação! Peraí! Acho que posso usar meu canudo! É! Vai servir! Vou enrolar seu cabelo nele! Depois vou colocar um grampo! E agora vou enrolar mais um pouco! Em seguida vou deslizar outro canudo sobre ele! Essa é a parte complicada! E vou prender a outra ponta! Farei isso com as outras mechas! Isso é tudo! Vai ficar tão bom! Agora é só esperar! Hora da soneca! Ai! Que sono bom! Uh! Seu cabelo! Precisamos tirar os canudos! Vamos ver como ficou! Nossa! Veja só! Cachos naturais e saltitantes! É glorioso! Estou impressionada! Preciso fazer isso com o meu! Podemos ser gêmeas! Uau! Olha só isso! Vem pra cá! Ficaram lindas, né? A minha boneca passou por uma transformação! Acho que elas vão ser melhores amigas! Amiga, amei seu cabelo! E seu vestido? Uau! Isso é tão divertido! Aham! Entendi! Sim! Também tem uma chamada? Sim! Acho que tenho tempo hoje! Ah! Sim! Eu tenho tempo! Acho que... Deixa pra lá! Quero um relógio de menina grande! Então vou fazer um! Agora os ponteiros! Oh! Te ligo daqui a pouco! Você quer um relógio, hein? Hum! Querida, venha cá! Vamos criar seu próprio relógio! Primeiro vem o mostrador do relógio! Em seguida vem a moldura! Vire-o e coloque a parte de trás! Perfeito! Agora vamos à parte divertida! Olá, gatinha! Que tal participar do nosso projeto? Cole essa peça na parte de trás! E adicione um pouco de cor! Com rosa não tem erro, certo? Agora cole uma peça na outra! E insira seu relógio favorito! Veja! Ava, dê uma olhada! Uau! Coloque em mim! Isso é tudo pra mim? Gostaria de saber que horas são! Viva! Ok, de volta ao trabalho! Sim, eu sei! Sim, eu também! Sim, estou acompanhando! Está ficando pronto! E o seu? Ava? Quer ver um truque de mágica? Ah, ok! Algo atrás da sua orelha! O quê? Tô rica! Tem mais alguma coisa aqui? Vamos ver! Uau! Adorei esse jogo! Uh, aqui está outra! Isso é divertido! Não podemos nos esquecer desta! E esta também! E aqui? É isso mesmo! Veja quantas moedas! Uau! São todas suas! Uau! Incrível! Tenho que guardar! Uau! Essa bolsa é minúscula! Acho que não vai caber tudo! Entre logo! Vamos! Mamãe, veja! É impossível! Impossível não faz parte do meu vocabulário! Hum, basta observar! Primeiro cubra o papelão! Agora adicione cavilhas curtas de madeira e coloque uma mola sobre elas! Agora coloque esta peça aqui e deslize para dentro desta peça de papelão! As moedas estão chegando! É hora de fechar a caixa! Aqui está! E para tornar a parte externa mais divertida, transforme-a em um rosto bonito! Alguém está faminto por moedas! Ele consegue guardar todas elas! Mas como? Vou mostrar! Pronta? Agora coloque-a na língua! Aperte! Ok, agora tente você! Legal! Ok! Aqui está! Bom apetite! Ele está pegando! Uau! Que maravilha! Isso pode demorar um pouco! Uhul! O que é isso? Ele ainda está com fome! Ser pai ou mãe é difícil! A gente entende! Mas estamos aqui para ajudar! Criamos alguns macetes incríveis para facilitar a sua vida! Não precisa agradecer! Essa é exatamente a nossa missão! Adoro esse tom de blush! Uhul! Alguém está ligando para mim! É melhor eu atender! Alô? Oh, ei! É mesmo? Não acredito! Papapum! Mamãe está no telefone! Quero fazer isso também! Ah, não me diga! Você tinha que estar lá! Ok! Nos falamos depois! Oh, até mais! Eu sou tão adulta! Mas preciso de um telefone de verdade! Eu não deveria! Mas não consigo resistir! O crime perfeito! Oh, minha garotinha linda! Foi pega! Abortar missão! Não vou desistir! Muita calma! Oh, você precisa de um pouco de pó, hein? Olha a cosquinha! Legal, mãe! Ok, agora vai! Oh, você quer me dar um abraço! Que gentil! Eu estava precisando mesmo! Sim, era exatamente o que eu ia fazer! Isso está ficando ridículo! A mamãe precisa se arrumar! Nunca vou pegar aquele celular! Estou bonita! É melhor eu pegar minhas luvas! Aham! A distração perfeita! Preciso ser rápida! Deveríamos almoçar juntas! Aqui estão elas! São tão macias! Gostei da ideia! Ups! Annie? Não! Vou salvar ele! Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Annie! Desculpa, mamãe! Meu celular não é brinquedo! Espere um pouco! Acho que tem uma solução! Tive uma ótima ideia! Essa caixa é exatamente o que eu preciso! Mãos à obra! Vou começar com um pequeno quadrado de papelão! Primeiro um esboço rápido, com o contorno de um telefone! Estou me sentindo uma artista! Agora vou acrescentar alguns detalhes! Essas serão as teclas! Até agora tudo certo! Em seguida vou desenhar a tela! E vou fazer o mesmo aqui! Esse vai ser o outro lado do telefone! Ainda bem que a minha mão não treme! Depois é só cortar! Foi moleza! Vou virar essas duas peças! Vou precisar da pistola de cola pra próxima parte! Vou aplicar cola na borda! Não preciso de muito! Agora tenho uma tira de papelão ondulado! E vou colar na borda! Essa será a lateral do telefone! Vou colar a tira ao redor de todo o telefone! Bem assim! O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima! Parei o mesmo com as outras partes! Está começando a ganhar forma! Preciso juntar as duas partes! Tenho essa pequena dobradiça de metal! Ela é perfeita pro que precisamos! Vou encaixar na parte interna do papelão! Assim ela vai poder virar! Exatamente como um telefone de verdade! Agora falta colorir! Tô usando uma caneta corretiva pra isso! Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa! Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto! Mas isso não é tudo! Vou colar essa linda gatinha aqui! Fiz um furo onde vai ficar a tela! Vou inserir uma imagem nele! Acho que é isso! Não posso esperar pra mostrar a Annie! Veja o que eu trouxe! Vamos sentar de novo! Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É pra você! Isso é alguma pegadinha? Uau! É super legal! Tem uma ligação importante a fazer! É melhor eles atenderem! Alô, Annie? Você não vai acreditar no dia que eu tive! Você vai rir! Me conte tudo! Achei que as sereias seriam mais divertidas! Mamãe! Isso não parece bom! A mamãe está indo! Chloe? O que está acontecendo? Conte pra mamãe! Esses brinquedos são chatos! Oh! Ah! Espere! Hã? O que é isso? Experimente! Uh! Parece divertido! Venha cá, patinho! Veja quantas cores! É! Acho que vai ser divertido! Isso vai mantê-la ocupada! E o pato fica em cima! Só isso? Mamãe! Está brincando! Eu só quero ler! O que foi agora? Terminei o quebra-cabeça! Uau! Você é um gênio! Vou buscar outra coisa! Aqui está! Divirta-se e não tenha pressa! Uh! Agora sim! Preciso combinar as imagens! Não é tão difícil! Não é nada difícil! Que chato! Mãe! De novo não! Oh! Ei Pikachu! Tudo certo? O que? Veja! Já terminei! Deve haver algo com que você possa brincar! Vamos ver! Vamos lá! Pense! Não! Nada! O que vamos fazer? Hum! Espere! Tô pensando... Sim! Acho que já sei! Isso vai resolver tudo! Espere aí, querida! Preciso de um pedaço de papelão! E de uma tesoura! Vou cortar os cantos! Quero torná-los curvos! Ficou perfeito! Agora é hora de usar a criatividade! Vou precisar de uma canetinha pra próxima parte! Vou desenhar um pequeno quadrado no papelão! Em seguida vou dividi-lo em seções! Estou fazendo uma tabela! Vou numerar cada quadrado! Agora preciso cortar a tabela! Vou deixar isso de lado por enquanto! Tenho uma folha de papel rosa! Vou usá-la pra colorir a moldura! Ficou tão bonita! Vou virá-la! E passar cola bastão na parte de trás! Preciso que fique super pegajosa! Essa será a minha estrutura! Em seguida preciso de uma folha de papel em branco! Vou desenhar corações de amor nele! Depois vou fazer um esboço do Pikachu! Não quero cometer nenhum erro! Isso deve manter a Chloe entretida! Há muita pressão sobre mim! Vou colorir rapidinho! Não posso me esquecer do Pikachu! Eu gostaria de ter bochichas rosadas como essas! É uma obra de arte! Agora voltemos à tabela! Vou virá-la e aplicar a cola! E vou colar meu desenho nela! Não quero nenhum vinco! Agora já posso cortar em pedaços! Tá na hora de colocar na moldura! Vou organizar as peças assim! Vai ser um ótimo quebra-cabeça! Ok! Acho que está pronto! A Chloe vai adorar! Mas eu me esqueci! Preciso embaralhar as peças! Chloe! Fiz isso pra você! Está vendo isso, Pikachu? É incrível! Fia! Ufa! Acho que está funcionando! Me deseje sorte! Hum! Parece complicado! Vou deslizar esquadrado até aqui, depois mover este... Preciso me concentrar! Eu preciso relaxar! Espere! Quero verificar uma coisa! Ah! Assim está melhor! Essa é a última peça! Mamãe! Sério? O quê? Dê uma olhada! Pikachu! Ah! Você já terminou! Eu sou orgulhosa de você! Quero fazer tudo de novo! Foi divertido! Depressa, mamãe! As roupas já estão prontas? Excelente! Oh, não! Espere! Essas são as minhas calças? E o seu moletom? Querida, receio ter más notícias! Eles encolheram? Ah! Estou me sentindo péssima, mas acidentes acontecem! Você acha que eu posso usar isso como um vestido? Isso não ficou legal! Ou, quem sabe... Tem uma caixa velha por aí? Com os cortes certos, ela pode transformar o dia! Tenha um bom voo, querida! Ei, mamãe! Espere, Luna! Não! Pouso de emergência! Comprei uma mochila nova pra você! Legal! Adorei! E é rosa! Você é a melhor! Ei! Uau! Vamos ser melhores amigas! Esse chá é muito bom, né? Eu também tenho biscoitos! Quero um gole! Que delícia! Então, como eu estava dizendo... Oh! Você quer trocar? Fantástico! Era uma vez... Uau! Ah, não! A mochila! Cadê você? O quê? O que foi que eu fiz? Dia estúpido e ventoso! Ah! Minha melhor amiga! Mamãe! Aham! Rápido, Annie! Ah! Mamãe vai ficar tão brava comigo! Será que posso levar essa caixa? É como se fosse uma mochila! Ou marcadores! Uau! Ok! Estou pronta! Eu ligo pra você depois! Annie? Por que você não usa sua mochila? Ela se foi, ok? Ela foi levada pelo vento! A culpa é toda minha! Oh, querida! Espere! Seu adesivo! Tive uma ideia brilhante! Hum! Volto já! Veja! Um formato de cabeça de gatinho! Assim está melhor! Algumas cores trarão vida! Dessa forma, ninguém saberá que se trata de papelão! Pronto! Quando estiver seco, acrescento alguns detalhes! Que fofo! Não posso esquecer dos bigodes e do laço! Agora, parte de trás! Coloco cola quente em toda a borda! Depois, coloco uma tira de papelão aqui embaixo! Depois, a parte de cima! Oh, Annie! Veja o que eu fiz pra você! Essa bolsa é pra mim? É muito bonita! E posso guardar muitas coisas! Todas as minhas canetas também! Viva! Ok! Está na hora da escola! Hum, vamos ver! Tenho que fazer um bom presente pra mamãe! Isso! Pronto! Veja só o que eu fiz! Um avião de papel! Parabéns! Mas veja o que eu fiz! Um floco de neve de papel pra ela! É isso? É ridículo! É só um monte de furos! Ah, é? E você? Fez um avião idiota de papel! Hã? Como você se atreve? Bem, toma isso! Você destruiu meu presente! Odeio você! Eu é que te odeio! Ah! 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 Uau! O que aconteceu? Onde estamos? Acho que aquele bruxo estranho é que nos trouxe aqui! Bruxo estranho? É, assim não dá! Pronto! Bem melhor! E agora, sejam bem-vindas ao desafio! Muito bem! Tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver! Uhum! E como podem ver, está faltando um sofá! Vocês precisam fazer um! Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí! Tive uma ideia! Ok! O sofá está ali! Hora de tirar algumas medidas! Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami! Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas! Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas! Agora vou dobrar uma ponta, aproximando ela do meio do papel! E depois desdobro e faço isso de novo! Agora vou manter a pontinha dobrada! E voltar com essa aba para o meio do papel! Preciso fazer uma dobra perfeita! Depois faço o mesmo processo do outro lado! Até aqui está tudo certo! E agora vou aproximar essa aba do centro! Muito bem! Vamos para as próximas etapas! Mais dobradiças no meio! Dos dois lados de novo! Está ficando um pouco mais difícil dobrar! Ok! Agora vou desdobrar um pouquinho! Mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora! E depois desdobro e dobro de novo até a nova linha central! E agora dobro mais uma vez! Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado! Está começando a ganhar forma! Muito bem! Desdobro e redobro mais uma vez! Precisamos de um retângulo! E agora vou dobrar as pontas para dentro! Para formar uma caixinha! Preciso fazer do outro lado também! Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha! Vou encaixar uma caixinha na outra! Isso! Essa parte está pronta! Agora vamos usar esses pedacinhos de papel! Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa! Aqui também para formar os braços do sofá! Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também! Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo! Excelente trabalho! Preciso medir cada parte! Ok! Agora é só fazer os cálculos! Estou estranhando ela não ter voltado até agora! Oh! Ela dormiu! Bem, estou feliz com meus resultados! Vou colocar meu sofazinho aqui dentro! Próximo desafio! Quero que vocês façam isto! Ok! Acho que consigo fazer! Vou usar este papel! Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Mas caramba! Eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade! Navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos! Tão relaxante e lindo! Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco! Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo! Mas ela vai se dar mal de novo! Melhor dar um toque nela! O quê? Temos que fazer barco de origami! Ah, é mesmo! Ok! Vou começar! Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento! Ok! Ficou certinho! Bom começo! E agora viro o papel e dobro o outro lado também! Preciso dobrar bem certinho! Ok! Vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio! É parecido com o processo do aviãozinho de papel! Mas não pode ser um avião, claro! Precisa ser um barco! Dobro esta aba para cima! Já está com o formato de barco! Ou de chapéu de capitão! Ok! A próxima etapa é um pouquinho mais difícil! Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo! Depois coloco esta pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano! Volto a dobrar as pontas para cima! Veja! Fiz um triângulo legal! Mas ainda não é um barco! Preciso abrir assim e dobrar de novo! E agora, para finalizar... Uh! Veja! Abro a dobradura e agora é um barco! Cool! Ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos! Somos incríveis! Parabéns para as duas! Vocês passaram nesse desafio! Ei! Espera aí! Vem comigo! Vamos testar estes barcos! Ei! Aonde vocês estão indo? Agora sim! A banheira está cheia! Pronta para navegar? Aê! Veja! Estão flutuando! Que gracinha! Ou eles estão começando a ficar ensopados! Bem! São papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh! Vocês estão prontas? Ok! Aqui está o próximo desafio! Unhas! Entendi! Hora de arrasar com meu kit de manicure! Vamos ver... Por onde vou começar? Com as azuis, claro! Elas combinam com a minha roupa! Muito bem! Hora de começar a colar essas belezinhas! Isso! Veja só isto! Desafio cumprido! Quê? Ah, não! Não era disso que eu estava falando? Uau! Suas unhas estão ridículas! Vou usar o origami de novo! Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até a outra ponta, dobrando ao meio! Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo! Agora dobra esta ponta também, para formar outro triângulo! E a última ponta também! Ok! Agora preciso dobrar isto aqui para cima! Agora vou virar o papel e dobrar ao meio! Legal! Ok! Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo! Vou virar de novo! Dobro! E depois a última parte! Este projeto tem muitas dobraduras! Mas ainda quero dobras perfeitas! Apesar do papel estar ficando mais grosso! Esta etapa é mais complicada! Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro! Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui! Tcharam! Veja estas unhas! Uh! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara! Credo! Quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um Grow! Este é o seu próximo desafio! Hum! Como vou fazer isto? É... Não sei por onde começar! Uh! Já sei! Tenho meus fones de ouvido! Vou colocá-los no ouvido! Vai dar certo! Hora de ouvir esta playlist! É... Estou entrando no clima! Adoro este tipo de música! Hora de começar a dobrar! Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta! E depois faço o mesmo nas outras pontas também! Depois dobro ao meio! Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo! Preciso fazer o mesmo com o outro lado! Ok! Abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada! Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo! Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio! Muito bom! Agora o outro lado! Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer! Só que depois ela vai subir de novo! Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado! Ok! Vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho! Agora mais uma dobradura complexa aqui! Mas agora ela ficará parecida com um diamante! Ok! Mais dobrinhas de borda! Desta vez bem pequenas! Continuo alisando e apertando bem as dobras! E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro! Gosto desta etapa aqui! É muito divertida! Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima! E esta ponta para baixo! Está começando a tomar forma! Vamos usar uma tesoura! O corte precisa ir até o meio! Esta asa vai descer! Assim! E a outra também! Agora dobra estas abas assim! Uma, duas, três dobras! Isso! Veja! Fiz um growl de origami! Que gracinha! Veja! Ele até faz uma dancinha! Ah! Oi! Nossa! Ela está viajando de novo! Ei! O que você está fazendo? Oh! É que a minha playlist está tocando! Ouve só! Minha nossa! Agora estou entendendo! Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também! Uh! Uh! Dance! Passarinho! Isso! Meu growl está pronto! E vai dançar também! Veja só como eles se mexem! Eles estão fazendo a dança da chuva! Ah! O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Uh! Estão entrando no clima também! Agora estou entediada! Oh! O bruxo está de volta! Vamos ver o que ele vai propor! O próximo desafio é uma flor! Mãos à obra! Ok! Acho que já sei como fazer esta! Alô? Sim! Espero que possam me ajudar! Obrigada! Aqui está! Por favor! Assine aqui! Ótimo! Aqui estão suas rosas! Tenha um ótimo dia! Senhor bruxo! Já tenho minhas rosas! Quê? Não foi isso que eu propus! Fala sério! Ok! Beleza! Deixa eu tentar outra coisa então! Muito bem! Um pouquinho disto! E mais uma coisinha aqui! E agora a tesoura! Ok! Acho que é isso! Terminei! Tcharam! O que é isso? É! Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo! Minha vez de tentar alguma coisa aí! Usando minha tesoura! Mas primeiro... Vamos dobrar! Ok! Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha! Ok! Agora estou pronta para fazer os recortes! Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha! De um lado até o outro! Hora de abrir! Uh! Ficou bem legal! Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui! Depois viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo! Agora vou precisar de um canudinho verde! E de mais cola! Vou aplicar a cola ao redor deste canudo! É isso aí! Agora ponho o canudo sobre o papel! E enrolo o papel todo no canudo! Vamos! Vamos! Não pare! E agora faça o mesmo com outro papel! Está ficando ótimo! Isso! Terminei minha flor! Uau! Eu vi o que você fez aí! Brilhante! O quê? Acho que ele tem razão! É bem legal! Oh! Ela está tão triste! Ei! Fiz uma pra você também! Oh! Uma roxa! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Oh! Elas finalmente fizeram as pazes! Olha só você! Está tão suja! Precisamos te limpar! Aguenta aí! Hã? Oh! Tem um vazamento! Eu poderia usar como chuveiro! Que sensação boa! Não se preocupe! Não me esqueci de você! Só preciso pegar algumas gotas! Isso chega! Vamos remover essa sujeira! Você vai ficar como nova! Às vezes todos precisamos de um agrado! Pode ficar à vontade! Aqui uma escovinha de dentes! Paradinha! Abra o bocão! Logo você terá um sorriso de Hollywood! Vou precisar de óculos de sol para te olhar! Esses dentes estão brilhando! Agora é minha vez! Uh! Isso é tão relaxante! Isso que é vida! Você está curtindo? Então, o que vamos fazer, boneca? Acho que precisamos dar um jeito no seu cabelo! Está um pouco sem graça! Não se preocupe! Já sei o que fazer! Sou especialista em fazer penteados! Ah! Essa foi culpa sua! Vou tentar de novo! Parece que você foi arrastada por dentro de um arbusto! Isso é tão irritante! Tão bom te ver, querida! Deixa comigo! Uou! É pra minha boneca! Ah! Ok! Vou precisar de algumas ferramentas especializadas! Onde estão? Aham! Isso é o que eu preciso! Isso pode ser complicado! Não se mova! Primeiro vou precisar de uma tigela! Depois vou adicionar água! E então um pouco de corante alimentício! Vou misturar até que seja uniforme! Parece bom! Onde está minha cliente? Vou mergulhar os cabelos da boneca na água! A temperatura está bem? Oh! O que eu estou falando? Você é uma boneca! Vou deixar a água encharcar o cabelo! Depois vou espremer o cabelo pra remover o excesso! Agora precisamos secá-lo! Uou! Essa cor realmente ficou bem em você! É tão bonita! Está pronta? Uou! Você está tão diferente! É! Você ainda precisa me pagar! Ah! É mesmo? Aceita balas? É por isso que não trabalho com crianças! Que sensação incrível! Me sinto outra pessoa! Uou! Olha aquele cabelo! Você gostaria de um novo visual? Quando foi a última vez que usou shampoo? Hum... O que eu vou fazer? Só um minuto! Talvez eu possa usar isso! Vale a tentativa! Vou colocar minha boneca sobre a mesa! Então vou cortar o cabelo dela! Uau! Você ficou ótima com cabelo curto! Hum... O visual careca não ficou bem pra você! Vou costurar os fios através da cabeça da boneca! E posso usar cores diferentes! Vai ficar um visual mais marcante! Agora vou cortar o excesso dos fios! E daí vou fixar a cabeça de volta! Uau! Eu queria ter um cabelo assim! Você está incrível! Estou com inveja! E a Ava também! Hum... Esse creme de chocolate é delicioso! Experimente! Ah não! Eu derramei tudo em você! Me desculpe! Precisamos te trocar! Felizmente eu tenho essa mala com roupas a mais! Estou preparada pra todas as situações! O que você acha? É fofo, né? Vamos, experimente! Você vai amar! Uau! Ficou incrível! Embora você fique bem em qualquer roupa! Mas você é muito chique! Deveria estar nas passarelas! Uau! Estou sem palavras! E o gato com um acessório? Um belo toque! Que tal algo mais casual? É ideal pra visitar os pontos turísticos! Glamurosa, mas casual! Vai sair com as garotas? Essa roupa diz que você está pronta pra se divertir! Você vai ser a alma da festa! Se joga, garota! Uau! Olha todas essas roupas! É melhor do que o meu guarda-roupas! Acho que precisamos comprar alguns vestidos novos pra você! É hora de ir às compras! E que pouca vergonha! Ops! Desculpe! Eu não sei pra onde olhar! Relaxa! Ela está coberta! Ei! Ei, vá! Psss! Posso pegar emprestado? A meia está atrás de você! Eu recém pintei as unhas! Por favor! Eu preciso muito! Tá bom! Pegue! Uuuh! Isso é tão nojento! Obrigada! Isso vai resolver! Primeiro eu preciso cortar a ponta da meia! Assim! Agora vou cortar um pequeno triângulo em ambos os lados! Ficou bom! Quer experimentar? Uau! Ficou ótimo! Eu queria ter um vestido assim! Obrigada, Ava! Hã? Não consigo te ouvir! Hum! Deixa pra lá! O que eu fiz? Deixa eu ver isso! Me desculpe! Você pode me perdoar? Somos especialistas em arte, querida! Não se assuste! Ficamos sabendo do sapato! Hum! Eu amei a originalidade! As pinceladas são únicas! Eu já vi melhores, mas ainda assim, está ok! Eu sei que você está impressionada! E você? Hum! Como é que é? Ah! Eu gostei! Agora sim! Quero que fique perfeito! Tive uma ideia! Preciso de uma tigela com água e vou adicionar esmalte nela! Vou usar cores diferentes! Quero que fique incrível! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar o sapato nela! Vou movê-lo pela água! Quero pegar todas as cores! Uau! Olha isso! Minha boneca tem sapatos customizados! Uau! Um trabalho requintado! As lojas de moda em Milão ficariam com inveja! Nós vamos levá-lo! Hã? Ela mergulhou o sapato em esmalte? Se fazer arte é fácil assim, eu quero tentar! Só preciso achar um sapato! Vamos lá! Onde está? Vou dar uma olhada online! Não tenho grana pra nenhum desses! Tudo é muito caro! O que eu vou fazer? Já sei! Tenho minha reserva de emergência escondida! Acho que algum ratinho deve ter passado aqui! Por que isso sempre acontece comigo? Agora o que eu vou fazer? Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui embaixo! Uma pistola de cola quente e canetas! Isso vai ser útil! É hora de ser criativa! Vou começar deslizando um balão sobre o pé da minha boneca! Isso vai impedir que os pés fiquem sujos! E até parecem meias! Vou aplicar cola no balão! Esse vai ser o meu molde! Depois preciso de um pedaço de espuma! Vou desenhar o contorno de um pé! Então vou recortá-lo! Agora posso colorir! Vou fazer um efeito de arco-íris! E usar cores diferentes por todo ele! Uau! Ficou incrível! Vou aplicar cola em um lado da espuma! Então vou fixar o molde de cola nela! Uau! Botas artesanais! Mas ainda não terminei! Vou usar um corretivo pra colorir a cola! Vou fazer pequenos pontos com a caneta! Ficou tão legal! E eu fiz tudo sozinha! Espero que a minha boneca curta! Vamos experimentar! Elas servem perfeitamente! Uau! Ficaram incríveis! Você ficou tão moderna! Você tem um talento nato! Uau! Olha isso! Me diz que não estou tendo alucinações! Nós descobrimos um gênio! Onde vocês estão indo? Preciso ver essas botas! Ei! Bravo! Seu trabalho é incrível! Obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Isso é pra mim? Espere! Você quer comprar as botas? Mas elas não estão à venda! São da minha boneca! Mas podemos te deixar famosa! Eu só quero que minha boneca seja feliz! Vamos sair daqui! Estamos tão lindas! Espere! Você vai precisar de um telefone também! Eu comprei isso pra você! Agora podemos trocar mensagens! Isso foi rude! Você deveria ser mais agradecida! Vamos tentar de novo! Só segure a escova! Preciso achar um jeito de fixá-la! Obrigada, mãos misteriosas! Hum... Isso é difícil! Vai demandar muito planejamento! As mãos da minha boneca são tão pequenas! Talvez eu... Eu posso desenhar uma bolsa! Isso vai ser muito legal! Ficou! É horrível! Ficou sem graça e simples! Preciso recomeçar! Foco, Eva! Eu sei que consigo! Já tá ficando melhor! Precisa de uma alça de corrente! Uau! Maravilhosa! Eu deveria ser designer! Sou genial! Preciso de um pouco de espuma dourada! Vou cortá-la em forma de cruz! Agora eu preciso remover o papel do adesivo! Vou dobrar as laterais pra cima! E pressioná-las! Então posso dobrar a parte maior sobre elas! E eu tenho uma bolsa! Tudo que eu preciso é da corrente! Uau! Eu usaria isso! Aqui está! É bem o que você precisa! Podemos guardar todas as suas coisas dentro de nós! Tem tanto espaço! Você nunca vai ficar sem seu telefone! Ou sem a escova de cabelo! Parece que cabe tudo dentro! Uau! Você está incrível! Preciso tirar uma foto disso! Essa eu vou postar com certeza! Sorria! Estamos ao vivo! Você tem uma mensagem pros seus fãs! Oi! Cuide pra pegar meu melhor ângulo! Sai pra frente, moça! Estou falando com a boneca! Desculpe por isso! Ei! Você pode sair da filmagem? Isso é muito humilhante! O que eu fiz? Agora é minha chance! Vou pegar isso! É exatamente o que eu preciso! Preciso ser rápida! Não quero que a Eva perceba! Vou começar cortando esse retalho! Eu amei as cores! Agora preciso de um zíper! Vou aplicar cola em cada lado! E então fixar a espuma de glitter nele! Depois preciso moldá-lo! Vou dobrar assim! E então colar em um pedaço de cartolina! Vou cuidar pra que fique seguro! Vou colocar cola nas beiradas! Ainda bem que tem uma mão firme! Isso deve ser suficiente! Então vou colar mais espuma nele! Eu não quero nenhuma fresta! Vou fazer o mesmo com o outro lado! Agora vou cortar o retalho na mesma forma! E então colá-lo na espuma! Depois preciso colocar duas pequenas gotas de cola em cima! Assim! Vou colar um pequeno pedaço de tecido nele! E no lado sem o retalho! Minha boneca tem uma mochila! Aqui está! Isso é pra todas as suas coisas! Uau! Eu queria parecer com você! Podemos acelerar isso? Onde é ele que comprou aquela mochila? Está linda! Obrigado! É linda, né? Eu adorei! Espere! Aquele é o meu vestido? O quê? Não! Não tem vestido aqui! Eu só... Conversamos depois! Prontas, meninas! Senhoras! Liguem seus motores! Três! Dois! Um momento! Um! Vai! Vrum! Vrum! Isso é uma loucura! Ah não! Ela bateu! Quanta velocidade! Não consigo parar de olhar! É uma corrida até a linha de chegada! Uhul! Você ganhou! Você arrasou, garota! Podemos participar de uma corrida? O quê? Não! Você tem um carro? Ah, não! Então esse é um problema, querida! Nunca vamos conseguir nos divertir! E agora não tem mais lanche! Mas isso me deu uma ideia! É melhor eu começar a trabalhar! Vou abrir a caixa! Agora vou dobrá-la! Vou fazer um grande furo no meio! E furos menores na lateral! Agora preciso pintar! Vou usar esse rosa brilhante! Vai ficar muito bom! Vou passar o pincel na caixa! Quero uma camada uniforme! É exatamente isso que eu quero! Agora vou deixar secar! Há mais trabalho a ser feito! Vou cortar semicírculos e um pedaço de papelão! Vou dobrar as bordas! Essas serão minhas rodas! Agora é só encaixar nos furos das laterais! Depois vou terminar de decorar o carro! Esse será o capô! Hum... Vamos precisar de faróis! Precisamos ver pra onde estamos indo! Já pintei palitos de picolé de rosa! Eles podem ser colocados no capô! Fiz assentos com um pedaço de espuma! E este será o para-brisa! Vamos lá! Temos uma corrida pra vencer! O que é isso? É o carro da minha boneca! Ah, claro! Se você diz! Não vai ser difícil ganhar! Meu carro é turbo! Bem, eu tenho um bastão! Vai, vai, vai! Uau! Veja como meu carro é veloz! Uau! Que emoção! Ah, não encaixa em mim! Espere! O que é isso? Bem observado, gatinho! Você fez um ótimo trabalho! Uau! Achei uma boneca! Realizei um sonho! Você só fica perto do lixo! Veja o que eu encontrei! Você chama isso de boneca? Isso aqui é uma boneca! Uau! Ela parece uma princesa! Mas a minha boneca tem uma casa! Aceita que dói menos! Ah, menina bobinha! Você precisa ver isso! Aqui tem todos os aparelhos mais modernos! Minha boneca está muito feliz morando aqui! Muito melhor do que sua casa de papelão! Então é assim, é? Manda ver! Ah, eu vou! Vamos lá! Bem-vinda ao lar! É um pouco apertada! É ótimo ser rica! Podemos comprar as melhores coisas! Uf, quanta injustiça! Quer dizer, olhe para suas roupas! Estão sujas e rasgadas! Queria poder comprar um vestido bonito para você! Esse vestido é lindo! Você merece! Agora ele está apenas exibindo! Hum, já sei o que fazer! Posso usar o meu suéter? O que você está fazendo? Vamos fingir que não vimos isso! Tive uma ótima ideia! Vou colocar minha boneca dentro da manga! Hum, não é bem o que eu imaginava! Talvez se eu enrolar em você? Não, ficou ainda pior! Não está dando certo! Hã? Espere um pouco! O que é isso? Talvez eu possa usar essa sacola plástica! Sim, acho que pode funcionar! É hora de fazer uma transformação! Vou cortar a sacola em um formato de vestido! Depois vou colocar na minha boneca! Vou amarrar ao meio! Uau, ficou incrível! Você deveria estar na passarela! Que glamour! Eva, dê uma olhada nisso! O quê? Está brincando comigo! Isso não pode estar acontecendo! É uma emergência! Na hora certa! É exatamente o que eu quero! É feito de ouro de verdade! Uau, combina com você! Você parece uma estrela de cinema! Amei! Ahem! Dê uma olhada aqui! Acho que você vai ficar com inveja! Uau! É maravilhoso! Deveríamos fazer uma festa! Quê? Não! A gente só se mistura com a elite! Não importa! Isso é muito difícil! Decisões, decisões! Quais sapatos você deve usar? Eles precisam combinar com os meus! Esses? Não! Você também precisa de sapatos! Que tal as minhas meias? Ignore o buraco gigante! Que vergonha! Espero que ninguém tenha visto! Vou esconder rapidinho! Assim está melhor! Mas ainda precisamos encontrar sapatos para você! Vou dar uma olhada nessa gaveta! Talvez haja algo que possamos usar! Aranhas! Ah! Elas me pegaram! Atchim! Preciso limpar com mais frequência! Bem, não tenho tempo a perder! Espere um pouco! Já sei! Desenhei uma forma oval nessa esponja! Agora é só cortar! Vou fazer o mesmo com esponjas de cores diferentes! Vai ficar super colorido! Agora vou formar uma pilha com eles! Bem assim! Vou colar outro pedaço de espuma ao redor! Ok! Experimente! Uau! Se encaixam perfeitamente! Vamos fazer um test drive! Garota! Você está linda! Elegante e prático! Quero um pra mim! Ei, Eva! Olhe pra esses sapatos! Não consigo decidir! O quê? Uau! São muito melhores do que essas coisas antigas!